Adriano, joga a resposta no peito do pai que vai ser só golaço de qualidade, moleco. Quando o grave faz bum, bum dela 10. 3x0 vai ser pouco, oitavo ano menor. Tomara que o goleiro dos caras tenha plano de saúde, porque só vai ser canudo. Ih, molecadinha, já tão sonhando demais pra quem vai perder por terceirão, hein? Não é porque 6x0 do terceirão que não vai perder por 6 não, rapaziada. Aqui é oitavo ano, fião. Ué, cadê seu amigo aquele bunda mole? Certeza que ele faltou porque tava em choque de perder pra nós hoje, rapaziada. Faltei não, moleque. Quero só ver a cara dos três bobão quando não é ganhar. Onde você tava, burro do xereque? Tava se escondendo? Burro do xereque tava lá com a sua mãe, aquele dragão. Hum, Adriano, melhor você ficar quieto, hein, mano? Eu só vou ficar quieto porque eu não quero muito de falar, menor. Mas quando eu fizer um gol, eu vou dedicar pra Mariazinha, fi. Ai, eu quero que o Bruno não faz um gol pra mim. Pode deixar, Mariazinha. Vou fazer uns três gols pra você, gatinha. Ixi, Mariazinha, você tá chapando, hein, mano? Vai ficar torcendo pra nós ou pros caras do terceiro, meu? Ai, ó, sinceramente, eu vejo você jogando bola toda quarta-feira. Vocês são ruins demais. Nossa, Mariazinha, eu ia deixar você usar minha medalha de campeão, mas só de raiva agora você não vai usar mais nada não, menino. Só se for medalha de campeão em feiura, né? Ah lá, campeão em feiura. Ô, louca, não deixava, hein, Adriano? A medalha que ele tem é de feiura mesmo. Nossa, poucas ideias com vocês, mano. Sem maldade mesmo, velho. E aí, senhor, vai começar o teu caixa ou não, fi? Chegou a hora dos otários do terceirão perder pra nós, né? Coitado das criancinhas. Aqui não tem criança, não. Aqui oi tá voando, rapaz. Ih, do pescoço pra baixo é canela, hein? Se chegar quebrando, vai ser poucas ideias, menor. Ô, parou de discussão. Vem aqui o capitão do time que vai tirar o empopar pra ver quem começa, hein? Eu era o ímpar, fi. You know what to do with that. Cheguei, hein? Nossa, nós vai amassar os seis, molecada. Vamos ver então, seu otário. Antes eu era o fraco, mas agora eu era o forte, fi. Vai então, moleque. Um, dois, três e... Já! Deu parte, o terceirão começa. Ixi, Adriano, você arrastou, hein, mano? Dá nada não, rapaziada. Nós pega de volta rapidão, mano. Dá nada não, rapaziada. Começa. Passa. Nossa, agora eu vim. Deixa teu pé. Toma. Passa. Nossa, vai segurando. Vai, Melô. Nossa, acabei com a vida do moleque. Ainda fiz uma assistência. Vai, vai. Não descansa não, fi. Vai. Quebra, Matheusinho. Aqui não passa não, rapaz. Passa logo. Não fica moscou não, fi. Vai que é sua, Adriano. Acabou. Ganhamos, moleque. Eu falei que não ia ganhar, rapaziada. Eu falei que não ia ganhar, rapaziada. Eu vou. Eu falo.